Se alguém ataca você frontalmente, pessoalmente, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Será que você deve negar a acusação? Será que você deve ignorar e continuar? Você deve pedir desculpas? Você deve fazer uma pergunta? Ou você deve atacar de volta? É exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Você é um baita de um cretino! Por que você está falando isso? Você não viu o que você fez ontem? Sim, eu vi o que eu fiz ontem. O que você esperava que eu fizesse? Você tinha que ter feito completamente diferente, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo, você tinha que ter feito a colar. Cara, mas na vez que você passou por uma situação igual, você não lembra como é que você tratou? Inclusive todas as pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que você gostava, olha o que você fez com elas. É. Exatamente isso, é a recomendação que eu te faço. Sempre que uma pessoa te acusar, existe sim um caminho que você pode seguir para fazer com que todo o percurso seja muito mais tranquilo. Então agora, começando oficialmente. Fala pessoal, André do Rempower, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos capítulos diários da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. E hoje a gente vai falar sobre como é que você se defende de uma acusação. Será que você deve negar a acusação? E aí você fica, a pessoa te acusa e você diz, não, eu não fiz isso. Você fez sim, eu não fiz não. E aí fica aquele joguinho infantil que tende a não levar a nada. Será que você deve ignorar e continuar? Isso também não é muito positivo, porque você simplesmente está ali aceitando a sua culpa. Se realmente você tem culpa, aí você deve pedir desculpas. Mas somente se você realmente se sentir culpado, se você realmente entender que você agiu de uma maneira completamente equivocada. Algumas pessoas pedem desculpas simplesmente por pedir, para evitar uma discussão, para evitar se defender. E é fundamental que você saiba sim se defender. Será que você deve então atacar de volta? Também tende a não ser muito positivo, porque vai levar mais uma vez para um embate. E o embate não é saudável. Você vai entrar numa discussão e no momento em que você entrou na discussão, você simplesmente tende a querer ganhar aquela discussão. Acaba de uma vez por todas com um relacionamento e não tende a ter um final muito feliz. O caminho mais efetivo para você realmente sair de uma acusação é você entender. Você fazer uma pergunta, fazer várias perguntas. E isso tem vários aspectos positivos quando você de fato faz uma pergunta. O primeiro deles é que quando alguém te acusa, você tem que ter muita clareza de o que realmente a pessoa está te acusando. Imagine o cenário que ela te acusa por alguma coisa, você se defende, só que você não entendeu exatamente o que ela estava te acusando. Você se defendeu, mas se defendeu da coisa errada. E aí você simplesmente perdeu a chance. Não dá mais para você dizer, não, mas espera aí, não era isso que eu estava querendo dizer, não foi bem isso. Não tem mais jeito, você perdeu, se a pessoa te acusa de alguma coisa e você não conseguiu se defender, você de fato perdeu a chance. Outro ponto positivo da pergunta é que você passo a passo vai desarmando a pessoa. Você começa a entrar num embate muito mais positivo, porque você realmente quer entender o ponto de vista da pessoa. E geralmente quando ela chega, ela chega com muita energia e conforme ela vai te dando mais e mais informação, a energia tende a se dissipar. Isso não necessariamente é uma verdade, mas você tem sim essa chance de que a energia vá se dissipando pouco a pouco. E enquanto você vai fazendo essa série de perguntas, aqui acontece o ponto mais importante. Você vai coletando argumentos, você vai de fato entender tudo que incomoda a pessoa, tudo que a pessoa está te acusando. E você não deveria fazer uma devolutiva de apenas parte do que ela te acusa. Se ela chega e te acusa de alguma coisa, mas no fundo, no fundo, o que incomoda a pessoa é algo muito mais profundo, você tem que entender na profundidade, você tem que entender todo o aspecto que a incomoda para você. No momento em que você for devolver, você devolver com uma porrada, que simplesmente aniquila o ponto de vista da pessoa e não existe mais discussão a partir daquele ponto. Você realmente tem que ter toda a informação em sua posse. E aí você tem muito mais controle para fazer a devolutiva de um jeito completo e não mais de um jeito pequeno. Porque se você devolve uma pequena parte, a pessoa te acusa mais uma vez. E aí você fica nesse embate que tende a não levar a nada mais uma vez. Então, como é que você faz? Coleta todas as informações, deixa a pessoa se desgastar. Você simplesmente está ali querendo entender. E você entende, entende, centrado, tranquilo, sereno, entendendo de fato o cenário por completo. E no momento que você entender, você vira para a pessoa com um ar sereno, tranquilo, autoconfiante e diz Olha, mas com base em tudo isso que você falou, aqui está a minha resposta. Você consolida todos os argumentos e devolve de uma vez só. E mais um ponto que é muito positivo em você fazer perguntas. Enquanto você está perguntando, você consegue formular uma resposta. Muitas vezes a gente é pego de surpresa e a gente não sabe o que responder, como eu estava aqui. De repente a pessoa me chama de cretino, você é um cretino. Eu viro para a pessoa e vou dizer, não, eu não sou não, você que é. Não é uma discussão positiva. Você vira para a pessoa e diz, por que você está falando isso? Você demonstra a insatisfação, mas faça a pergunta. Por que é que você estava falando isso? Aí ela vai te dar mais informação. Por que ontem você fez isso, você fez aquilo? Eu entendi, mas qual era a sua expectativa? O que eu deveria ter feito? Ah, você deveria ter feito isso. Você tem, aí sim, a informação completa. E aí, com base em todas as informações, você recorre ao seu cérebro para ele te trazer a melhor resposta. Inclusive uma resposta que desarme por completo a pessoa. E aí acabou a discussão a seu favor. E essa é a ferramenta que eu queria te entregar hoje. Agora você tem mais uma ferramenta para continuar no controle. Mesmo em uma situação completamente adversa, como essa, que uma pessoa chega para te agredir verbalmente, você agora entende que você não necessariamente tem que reagir de primeira. Você faça todas as perguntas, colhe todas as informações. E quando você for devolver, aí não tem para ninguém. É só você no páreo. Se você acha que esse vídeo pode contribuir com alguma pessoa, não deixa de caminhar para ela. E se você quiser entender um pouquinho mais a respeito da persuasão, como é que você sai de situações como essa? E como é que você evita que elas surjam? Como é que você entende efetivamente o cérebro de uma pessoa? Para você canalizar as emoções, canalizar os sentimentos de uma pessoa, para que ela chegue, de fato, na decisão que você considera que é a mais importante para ela, não deixa de se inscrever em neuropersuasão.com.br. A gente está agora no momento especial do ano. Um dos únicos momentos que a turma para o curso Neuropersuasão está aberto. Então, se você quiser, tiver interesse em fazer parte desse processo, para entender efetivamente esse método, para você conhecer, ter controle de todo o processo persuasivo, entender efetivamente como é que funciona o cérebro humano e como é que você canaliza as emoções de uma outra pessoa, não deixa de entrar em neuropersuasão.com.br. E agora, eu te vejo aqui, mais uma vez, amanhã às 19 horas. Para você não perder o capítulo de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela, tem um botão assinar, clica nele e automaticamente você vai estar inscrito aqui no canal do Brain Power. Te vejo aqui, então, amanhã às 19 horas, porque você já sabe, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. Te vejo amanhã, então. Olá, fantástico que você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha ficado com vontade de aprender mais sobre essa máquina incrível que é o nosso cérebro e como influenciá-lo acionando as áreas cerebrais corretas. Portanto, só para quem veio até esse ponto, como é o seu caso, eu tenho algo a contar. Na verdade, eu gostaria de fazer um convite gratuito para você que quer se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais influente, mais fascinante e quer aprender mais sobre a neuropersuasão para ter mais resultados, tanto para os seus negócios, como para você, no seu dia a dia. E do que é que eu estou falando exatamente? Eu estou falando da Semana da Persuasão, um evento online e totalmente gratuito para a gente aprofundar, não em dicas como esse vídeo, mas no método da neuropersuasão, de fato, com aulas gravadas ao vivo, materiais em PDF para você baixar e você aprender métodos e técnicas da neuropersuasão para você persuadir, influenciar, fascinar as pessoas. Quando você começar a colocar em prática, você vai ficar surpreso. Geralmente, é isso que acontece com os meus alunos. E para participar, é muito simples. Em algum lugar aqui nesse vídeo, tem um link para neuropersuasão.com.br. É muito fácil. Você clica nesse link e você vai cair em uma página super simples que você coloca o seu nome e e-mail e vai para o seu e-mail a confirmação de que você está oficialmente cadastrado na Semana da Persuasão. Esse é um evento que ocorre uma ou duas vezes ao ano. E assim que ele for começar, eu mesmo, André, vou te mandar um e-mail para avisar que está tudo começando. Você vai ver que quando se tem um método, persuadir é muito mais fácil do que parece. Então, a gente se vê na Semana da Persuasão. Afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. Até lá!